Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Provérbios capítulo 17 versículo 1 É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita E será assinada pela mesa e demais vereadores O senhor secretário irá proceder às leituras constantes no expediente Ofício do vereador Cezinho e demais vereadores Indicando o nome do senhor José Anísio Gaspar de Oliveira Para concessão da medalha Major Braga Esta presidência providenciará o devido ato de mesa Ofício do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores Ofício do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores Indicando o nome do senhor Norival Bonarete Indicando o nome do senhor Norival Bonarete para concessão da medalha Major Braga Esta presidência providenciará o devido ato de mesa Ofício do vereador Adalberto Facina e demais vereadores Indicando o nome do vereador Pedro Biasso Filho Para concessão da medalha Major Braga Esta presidência providenciará o devido ato de mesa Projeto de decreto legislativo nº 27, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores Outorga título de cidadania guayana ao senhor Alain dos Santos Encaminho o referido projeto às comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 28, 2012 Vereador Cezinha e demais vereadores Outorga título de cidadania guayana ao senhor Antônio Caetano da Silva Encaminho o referido projeto às comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 29, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Outorga título de cidadania guayana ao senhor Rafael Richard Rossetto Em caminho o referido projeto às comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 30, 2012 Do vereador Adalberto Facina e demais vereadores Outorga título de cidadania guayana ao senhor Alex Batista Pereira Em caminho o referido projeto às comissões competentes Projeto de lei nº 31, 2012 Do vereador Luiz Carlos Landiva Que disciplina as nomeações para cargos em comissão Em comissão e funções gratificadas No âmbito dos órgãos do poder executivo E legislativo municipal e da outras providências Em caminho o referido projeto às comissões competentes Pareceres nº 43 e 44, 2012 Das comissões de constituição Legislação, justiça e redação e de orçamento Finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo nº 26, 2012 Que outorga título de cidadania guayana ao doutor Ronaldo Molles Eu encaminho o projeto para a pauta da hora do dia da próxima sessão Poção de aplausos nº 23, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês e outros Ao professor Silvio César dos Santos Souza Diretor do Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Lazer Extensiva a toda a equipe pela organização e realização De diversos eventos esportivos em nossa cidade A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Só um momento, secretário Pediria que o senhor fizesse o parecer Comissão de Justiça e Legislação Comissão de Orçamento e Finanças Parecer nº 45 e 46 Parecer nº 45, 2012 Comissão de Constituição Legislação, Justiça e Redação Assunto projeto de lei 25, 2012 Que autoriza o Poder Executivo Afirmar convênio e ou contrato Com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU E da outras providências Após analisarmos o presente projeto Esta comissão nada tem a opor quanto a sua aprovação pelo plenário Visto que o mesmo é legal e constitucional A deliberação do plenário 16 de abril de 2012 Assinar os vereadores José Lázaro Pereira de Oliveira Luiz Antônio Milanese Tiago Roberto Maia de Souza Parecer nº 46, 2012 Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Assunto projeto de lei nº 25, 2012 Que autoriza o Poder Executivo Afirmar convênio e ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU e da outras providências Após estudos ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Afirmar convênio e ou contrato com a CDHU para construção de casas populares E após análise quanto a questão financeira e orçamentária O mesmo está apto a ser votado pelo plenário A deliberação do plenário 16 de abril de 2012 Vereadores Sérgio Luiz Martucci Adalberto Fascina e Luiz Carlos Landiva O projeto de lei nº 25, 2012 Está para a pauta da ordem do dia de hoje Moção de aplausos nº 24, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros A todos os organizadores e participantes Da encenação de vida e morte de Jesus Cristo A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 26, 2012 A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 26, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros Aos pilotos águaianos de bicicross Marcinho Mendonça Ezequiel Marreira Carlos André dos Santos E Leandro Costa Pela participação E excelentes resultados obtidos na segunda etapa da Copa Pemps União De BMX em Jarinu, São Paulo A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 27, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 28, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros A Igreja Batista de Aguaí Pelo 34º aniversário em nossa cidade A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação nº 118, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Realização de campanhas educativas sobre trânsito no município de Aguaí Indicação nº 119, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita interseção junto à empresa FCA Visando a colocação de grades de proteção no trecho da linha férrea em frente à APAI Indicação nº 120, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a colocação de bancos no campo Beira Rio Indicação nº 121, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a criação de brinquedoteca em todas as escolas da rede municipal de educação infantil do município Indicação nº 122, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Reitera estudos visando implantar cursos de informática e espanhol na rede municipal de ensino Indicação nº 123, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz Solicita melhorias na iluminação do trevo que dá acesso ao distrito industrial e a empresa de doces pastoriza Indicação nº 124, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz Solicita limpeza e construção de calçadinha nas imediações da empresa Paulispel Indicação nº 125, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz Solicita limpeza de terrenos públicos localizados nos bairros Cidade Nova e Siriri E fiscalização rigorosa com relação ao depósito de lixo irregular na cidade Indicação nº 126, 2012 Vereador Amaury Dutra dos Santos Solicita ao Executivo envio de projeto de lei criando medalha do mérito desportivo Indicação nº 127, 2012 Vereador Amaury Dutra dos Santos Solicita ao prefeito o envio de projeto de lei criando o projeto Bosque do Esporte Indicação nº 128, 2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita estudos visando a criação de programa de estágio remunerado na Prefeitura Municipal de Aguaí Indicação nº 129, 2012 Indicação nº 129, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita estudos visando alteração da minuta de convênio com a Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí Indicação nº 130, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanes Solicita interseção junto ao Centro Paula Souza Visando implantação de novos cursos técnicos em Aguaí Indicação nº 131, 2012 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita reparo na pavimentação asfáltica e limpeza da estrada que dá acesso à mina d'água Tocurtume e limpeza geral na mina Indicação nº 132, 2012 Indicação nº 132, 2012 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Solicita iluminação na pista de skate Indicação nº 133, 2012 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Solicita iluminação na pista de bicicross Indicação nº 134, 2012 Indicação nº 134, 2012 Vereador Amauri Dutra dos Santos Solicita construção de valeta Para escoamento de água no cruzamento da rua Amélia Selber Milanes Com Benedito Paula da Silva Bairro Dona dos Anjos Macedô As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador quer fazer o uso da palavra? Passaremos então a ordem do dia O senhor secretário fará leitura das matérias constantes no expediente Se o senhor quiser que suspende Eu vou suspender a sessão então por um momentinho Só para acabar de resolver a função de um projeto Eu falei com ela, ela agradeceu, ficou contente, tudo Isso aqui é o seu. Luiz Antônio Milanes, 8.500 reais. Que negócio é esse? Esse é isso. Esse é isso. Eu sou na força de todas as pessoas que pensam como você. ...de organização em nossa cidade. A moção de congratulação, número 20, 2012, está em votação. Desculpe, é em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 21, 2012, Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa e demais vereadores, aos alunos do Colégio Integral, aprovados em processos seletivos em concorridas universidades públicas e particulares. A moção de aplausos, número 21, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 22, 2012, do Vereador Luiz Carlos Landiva e demais vereadores, aos guardas civis municipais, pelo aniversário da corporação e homenagens. A moção de aplausos, número 22, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento, número 10, 2012, O Vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação, número 82, 2012, que solicitou interseção junto ao Governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de confecção industrial Paraguaí. O requerimento, número 10, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 11, 2012, do Vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação, número 83, 2012, que solicitou interseção junto ao Governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de hotelaria para a nossa cidade. O requerimento, número 11, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 12, 2012, Vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação, número 84, 2012, que solicitou interseção junto ao Governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel de soldagem para a Aguaí. O requerimento, número 12, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O requerimento, número 13, 2012, do Vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação, número 85, 2012, que solicitou interseção junto ao Governo do Estado, visando disponibilizar uma unidade móvel dos cursos de maquiagem, manicure e cabeleireiro para a Aguaí. O requerimento, número 13, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 14, 2012, do Vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação, número 86, 2012, que solicitou interseção junto à Secretaria Estudal de Cultura, visando a realização de eventos culturais em nossa cidade. O requerimento, número 14, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 15, de 2012, do Vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação, número 87, 2012, que solicitou interseção junto ao Fundo Social do Estado de São Paulo, visando implantar em Aguaí uma padaria completa. O requerimento, número 15, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo, número 21, de 2012, do Vereador Luiz Carlos Landiva, outorga título de Cidadania Aguaiana ao Sr. Luiz Gonzaga Teixeira Sampaio Júnior. O projeto de decreto legislativo, número 21, de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 22, de 2012, do Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, denomina a avenida localizada no Distrito Industrial 2D, Avenida Sargento Benedito Jair Poser. O projeto de decreto legislativo, número 22, de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo, número 23, de 2012, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, outorga título de Cidadania Aguaiana ao Sr. Alaor Branco Júnior. O projeto de decreto legislativo, número 23, de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo, número 24, de 2012, Vereador Luiz Antônio Milanês, Outorga título de Cidadania Aguaiana ao Sr. Benedito Mendes. O projeto de decreto legislativo, número 24, de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 25, de 2012, Outor executivo, urgente. Autorizo o Poder Executivo a firmar convênio e ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU e da outras providências. O projeto de lei, número 25, de 2012, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. É, só uma consulta. O projeto de decreto legislativo, número 21, de 2012, Luiz Carlos Landiva, que otorga a título a Luiz Gonzaga Teixeira Sampaio Júnior, foi votado, né? Foi, tá. Ok, então. Era uma dúvida. Desculpou-se. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Nada mais a ver com a palavra do vereador Serginho. Senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e ouvintes da internet. Na verdade, senhor presidente, eu queria fazer alguns comentários sobre a Comissão Especial de Inquérios, a SEI, porque ela tem sido muito questionada com a nossa população a respeito de liminares, se ela está parada, se ela está andando, que situação que se encontra. Inclusive, aqui um jornaleiro aqui, que tem uma... escreveu no jornal aqui, do Imparcial, que ele tem um colunista, dizendo que nós estamos abrindo SEI sem fato determinado, tendo como base apenas solicitações de documentos por parte do Tribunal de Contas, que todos os políticos haguaianos teriam que passar por uma SEI. Por que que essa SEI só está sendo abrindo no ano eleitoral? Como que eu vou abrir uma SEI? Pedido nós, vereadores, abrir uma SEI, há dois, três anos atrás. Se os fatos que temos em mãos hoje, as cobranças que temos em mãos, para investigar agora. A SEI não é feita para acusar, não é feita para... É simplesmente para investigar. Agora, se no passado os políticos não passaram por SEI, não foi culpa minha. Eu acho que basta apenas três vereadores. Será que não tinha três vereadores da oposição para se passar, para se abrir uma SEI, para ser interrogado, para ser investigado? Por que que não foi feito isso no passado? Agora, querem criticar uma coisa de hoje, da atualidade? Então, a SEI foi aberta, a pedido dos vereadores da bancada de oposição. Ela passou por votação nessa casa, foi aprovada por unanimidade. Então, acho que não tem o que temer. Não tem nada o que temer. A SEI foi constituída para apurar fraudes e licitações. Ela foi aberta no dia 13 de março. E no dia 22 de março, nós requeremos com o senhor prefeito para que enviasse cópia dos processos para ser investigado. Em vez de enviar as cópias para ser investigado, o prefeito contratou advogados que impetrou um mandato de segurança, onde foi concedido uma limenar, suspendendo os trabalhos da comissão, até que se fosse enviado cópia integral do processo da SEI ao seu prefeito. Isso aconteceu no dia 4 de abril, numa quarta-feira, véspera do feriado. Na segunda-feira, dia 9, a SEI prontamente cumpriu a determinação judicial e enviou cópia integral de todo o processo ao Executivo. Isso é já uma semana. E o senhor prefeito, nada de enviar os processos para a SEI. Hoje, dia 16 de abril, 22 dias após o pedido inicial da SEI para que o senhor prefeito enviasse os processos, novamente, a comissão especial de inquérito requereu ao senhor prefeito para que, em 48 horas, envie cópia dos processos a serem investigadas por essa SEI, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. Então, uma coisa eu pergunto. O que o prefeito sempre disse. Se não tem o que temer, se não existe irregularidade nenhuma, para que temer? Então, envie. Vamos analisar. Se não nada acontecer, é um teste até um... para ele é um teste de seriedade, de que não tem nada de errado. E acaba com isso aí. Não é perseguição, SEI. É simplesmente para investigar o que vem pedindo a população sobre os processos licitatórios que chegaram nessa casa. Essa semana, mais uma vez, está chegando... Foi concedido um liminar para que se entregue esses documentos. Não os documentos da SEI, que já vinham se pedindo outras vezes, e segurando, segurando. Manda para casa, manda para ser analisado. Todos os vereadores têm acesso. Pode olhar, concluir, e chegamos a uma conclusão. Agora, o que não dá é ficar segurando o documento, querendo travar. Então, fica difícil. E esse cara aqui, que escreveu no jornal aqui, é um cara que, para mim, não vale a pena nem citar o nome dele. Porque se for ver o passado dele, é complicado. Eu acho que ele botou até aqui, a leveza do ser. Eu acho que ele tinha que fazer uma biografia sobre ele. Foi esse título aqui, de leveza. Que ele sim é leviano. Para falar dos outros, acusaram as pessoas. Ele que sim está sendo processado, a ter que devolver os 3 milhões para os cofres públicos, por uma ONG aí. Então, vamos ser transparentes nas coisas. Não ficar achando pelo em ovo aí, não. Só isso. Obrigado. mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Mauri. senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, gostaria só de passar o recado para as pessoas que aqui estão, bem como para os ouvintes da internet, esse projeto de lei que foi aprovado, ninguém acabou fazendo comentário, então, eu preferi aqui fazer o comentário sobre a aprovação do terreno da CDHU. Eu vou me ocultar, lógico, de fazer comentários. Ele foi aprovado a regime a doses homeopáticas em função de alguns documentos necessários que precisavam vir. Felizmente, sanaram todas as dúvidas que existiam com relação a esse projeto. Quero agradecer aqui à mesa diretora, ao pessoal das comissões aí que assinaram os pareceres ainda na data de hoje para que a gente pudesse estar aprovando esse importante projeto que é com relação ao terreno para a construção das 120 casas populares pela CDHU. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento. Essa Casa de Leis aprovou esse projeto na data de hoje. Então, é somente isso. Com relação ao comentário feito pelo vereador que me antecedeu, eu só gostaria de fazer uma ressalva. Nós não podemos ser tendenciosos na emissão do nosso parecer. Eu percebo que quando o vereador afirma uma determinada coisa, ele fala de fraude. então, ele próprio já demonstra uma certa imparcialidade com relação ao assunto. Nós não estamos falando de fraude, nós estamos falando de suposição, de hipóteses. Não tem nada convicto. Então, eu acho que tem que se reposicionar com relação a esse assunto. E com relação ao colega que ele também afirmou que faz as suas, emite seus pareceres no jornal, é a liberdade de imprensa, né, vereador? Eu acho que a liberdade de imprensa existe para cada um afirmar as suas convicções. E com relação ao que o vereador falou também, de processo, não tem nada definido ainda. Eu acho injúria alguém afirmar alguma coisa antes que se tenha o resultado final. Ok? No mais, eu quero aqui agradecer a todos aí, ao presidente da mesa, ao vereador Bill aí, pelo fato da aprovação do projeto das Casas Populares na data de hoje. Boa noite a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, presentes, aos senhores e senhoras internautas, o que eu quero dizer é que eu não senti nas palavras do presidente da CEI, não senti um pré-julgamento. Não senti. O que eu senti é que ele está encontrando dificuldades de dar prosseguimento a essa CEI por obstrução vindo do executivo. A gente percebe claramente que o executivo está retardando o andamento da CEI bloqueando documentos, está certo? Quando esses documentos deveriam ser enviados espontaneamente para provar a inocência da administração. Esse é o meu pensamento. Não entendo de maneira alguma que está havendo um pré-julgamento mesmo porque os documentos ainda não vieram nas mãos da comissão. Houve, sim, um pré-julgamento de quem? De autoridades que estão até acima de nós. Houve um pré-julgamento do Tribunal de Contas e da promotoria pública dizendo que em licitações houve claramente evidência de conluio de licitação dirigida. Isso, para mim, é fraude. Então, ninguém da CEI, ninguém aqui desta casa afirmou que está, que houve fraude. Quem afirmou foi o Tribunal de Contas e a promotoria. Agora, cabe a CEI confirmar ou não aquilo que chegou às nossas mãos. Agora, quem quer provar sua inocência tem que ter pressa. A nossa inocência, a nossa honra, o nosso nome tem que ser preservado a qualquer momento. Vem aqui, está aqui o documento. Não devo nada. Manda para a CEI. entrou com liminar. Agora, eles vão ter que conseguir essas licitações através da justiça. Outra coisa, é o seguinte, está se dizendo aí que a oposição está perseguindo a administração, que vai em busca de irregularidades que não existem, plantam, que plantam provas, para acusar a administração. Nós ouvimos aqui, vimos no jornal, que o vereador plantou prova no lixão, plantou prova nos frangos, está certo? E não é bem isso. A verdade não é essa. Eles vão atrás das irregularidades indicadas e sempre acham alguma coisa. Não houve nada plantado, não. Está certo? inclusive, um dos últimos acontecimentos da administração aí, que também deixou a gente um pouco indignado, foi essa descoberta, está certo? Que não foi um trabalho dos vereadores, essa descoberta de um esquema plantado dentro da prefeitura para fornecimento de alguns atestados e inúmeras receitas com carimbo falsificado. Ninguém plantou carimbo lá dentro, não. Está certo? Enfim, houve o que? Uma descoberta, foi feito um BO, foi aberto um inquérito policial sobre isso, está certo? E não teve participação de nenhum desse vereador, embora esse vereador já soubesse algum tempo desse esquema aí, está certo? Já vinha sendo feito, mas a coisa foi descoberta porque descobriu-se que o carimbo era falso, está certo? Então, ninguém está acusando, eu estou só falando que descobriu-se, foi aberto o inquérito policial e nós, sim, vamos aguardar o desenvolvimento desse inquérito para ver se houve realmente má fé, dolo na prática dessas irregularidades dentro da administração. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu só queria fazer um comentário também a respeito do projeto das Casas Populares que foi aprovado hoje e deixar mais uma vez muito claro, esse projeto ficou tramitando nessa Casa por algum tempo simplesmente por motivo de irregularidade. Demorou para que a Prefeitura Municipal visse que estava incompleto o projeto, pediu a retirada e esse projeto que foi votado hoje simplesmente entrou a semana retrasada. Entrou, foi para as comissões e foi votado hoje. Então, quer dizer, foi votado em tempo normal de qualquer projeto que está sendo votado. Então, quer dizer, estão falando por aí que a Câmara segurou o projeto. A Câmara não segurou o projeto de maneira alguma em dia nenhum. O que aconteceu sim, que o primeiro projeto que o Prefeito Municipal mandou para a Câmara Municipal estava irregular e faltando documentação. Ele retirou o projeto há duas semanas atrás, enviou hoje e foi votado o mais rápido possível. Então, quer dizer, essa Câmara de maneira nenhuma tentou atrapalhar o andamento de casos populares em Aguaí. É bom que isso fica muito bem claro, que só foi votado na data de hoje por pura culpa do Prefeito Municipal. Nada mais havendo a ser tratado e, sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. de Deus. E aí o